Este samba vai para a Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, cursida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, cursida do Flamengo Aquele abraço Olha o breque Jacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça, comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho Guerreiro Alô, alô, Teresinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Teresinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Teu mesmo abraço A Bahia já me deu É do entropar Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Olha o breque O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Aquele abraço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, 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 balô Já me deu É me comparar Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Alô Walkoda Ipanema Aquele abraço Alô mento brasileiro E da Cordela Camargueira Coincertada Coincertada Aquele abraço Aquele abraço Já me dança Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço